De tanta dor carregar, de tudo pensei em desistir Da minha história quis abrir mão Um ponto final soava a melhor solução De tanta angústia a seco engoli Sem conseguir falar, sem poder me abrir Cheguei ao ponto de acreditar Que esse mundo não era meu lugar Pra onde poderia fugir Se eu estava preso dentro de mim A quem poderia recorrer Se nada fazia minha culpa desaparecer Minhas asas sequer batiam Minhas penas caíram até cessar Nu e cru em queda livre Incapaz de sorrir e de voar Até que no fim de tarde A campanha tocou Era a esperança Me chamando às seis Ela olhou no fundo dos meus olhos E me pediu Pra tentar Mais uma vez A vida não está no fim de tarde No controle de quem se arrisca viver Por maior que seja o medo Daquilo que pode acontecer Tropeçar faz parte do caminho Assim como se levantar Recomeçar é o próximo passo Pra quem decide na esperança se apegar Nem tudo é do jeito que se sonhar A vida nunca foi um grande mar de flores Decepções são reais A dor aperta teima em ficar Ainda assim vale a pena insistir A vida nunca foi um grande mar de flores Decepções são reais Decepções são reais A dor aperta teima em ficar Ainda assim vale a pena insistir Vale a pena lutar pra ser feliz A vida nunca foi um grande mar de flores Assim como se levantar Assim como se levantar Recomeçar é o próximo passo Pra quem decide na esperança se apegar Nem tudo é do jeito que se sonhar A vida nunca foi um grande mar de flores Decepções são reais Decepções são reais A dor aperta teima em ficar Ainda assim vale a pena insistir Nem tudo é do jeito que se sonhar A vida nunca foi um grande mar de flores Decepções são reais A dor aperta teima em ficar Ainda assim vale a pena insistir Vale a pena lutar Pra ser feliz Recomeçar é o próximo passo Pra quem decide na esperança Se apegar Passa o dia chega Chega a noite Chega a noite e o que foi que a gente fez No anseio do amanhã alcançar Vai vivendo sem aproveitar E no fim das contas Não sobra tempo pra sonhar No fim das contas Não sobra tempo pra sentir a vida Acreditar a plenitude Acreditar que o melhor chega Sempre apaixonar-se Se entregar Antes de tudo Viver é sonhar Passa o mês Passa o mês E no fim das contas Não sobra tempo pra ser Entre tantas coisas que a gente quer Tantas coisas que a gente busca O que realmente importa é Sentir a vida Sentir a vida A plenitude Acreditar que o melhor chega Sempre apaixonar-se Se entregar Antes de tudo Viver é sonhar 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 Você desatou o coração Apertado de tanto sofrer Apertado de tanto chorar De tanto perder Quem, quem me dera poder me amarrar Quem me dera poder te envolver Chamei-me e um beijo molhado Eu juro, não quero largar de você Ah, se pudesse perceber Quanto de mim existe em você Seríamos nós Você desatou o passo Cansado de tanto correr Atrás de um amor sincero Que tudo fizesse valer Quem, quem me dera poder me jogar Nos seus braços poder me perder Chamei-me e um beijo molhado Eu juro, não quero largar de você Ah, se pudesse perceber Quanto de mim existe em você Seríamos nós Seríamos nós Vamos se achegar Vamos, vamos se enrolar Vamos, vamos ser um só Vamos, vamos ser um nó Nós dois vamos se achegar Vamos, vamos se enrolar Vamos, vamos ser um só Vamos, vamos ser um nó Nós dois vamos se achegar Vamos, vamos se enrolar Vamos, vamos ser um só Vamos, vamos ser um nó Nós dois vamos se achegar Vamos, vamos se achegar Vamos, vamos se enrolar Vamos, vamos ser um só Vamos, vamos ser um nó Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Meu verdadeiro amor Como a batida do coração Sentido toda hora Em todo lugar Vivido e eterno Enquanto durar Excesso de paixão Vem no peito se abrigar Pode fazer teu ninho Vem aqui pousar Juntei todas as palavras Pra poder cantar O rema mais belo que há É a história vivida Contada com fatos Não há como negar Devagarinho Fazendo em mim Morada boa De se morar O rema mais belo que há É a história vivida Contada com fatos Não há como negar Devagarinho fazendo em mim Morada boa De se morar Mas já te amava Vejo o primeiro olhar Vem no peito se morar Que eu não me Mia Poema mais belo que há Tá escrito, gravado, impresso No profundo do teu olhar Tá escrito, gravado, impresso No profundo do teu olhar Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah